Eu ia tentar fazer com vocês aqui uma conversa muito prática. De novo, vamos falar do que a gente está fazendo, o que a gente pode fazer, como é que a gente pensa em assumir compromissos, como é que a gente lida com riscos climáticos, que é o tema do evento, e como eles se manifestam de diversas formas nos nossos negócios. O nosso negócio, de fato, em qualquer lugar que ele vá, ele causa muito impacto. Se você faz um parque solar, se você faz uma hidrelétrica, se você faz uma eólica, não tem nenhum lugar que você vá, que você não preste atenção e aquilo não te chame a atenção. Então, o passo que a gente é uma parte da solução do problema, a gente localmente, de fato, tem muito impacto. Então, o grande desafio é como atuar com a comunidade, como mitigar aquele impacto. A hidrelétrica tem impacto do reservatório, a eólica tem impacto do efeito strobossópico e efeito também sonoro, e a solar, de fato, cobre uma região muito grande. Então, qual é a nossa abordagem? Esse projeto não existe sem relação com a comunidade. Esse projeto não pode existir sem você olhar para a comunidade e falar assim, realmente, a gente chegou aqui e a gente mudou a realidade. Podemos levar o PV, podemos levar o GP, vamos levar o Redes, mas o problema ali era a segurança alimentar. Então, a gente foi lá e a gente fez uma associação com o Banco do Brasil lá atrás e construímos quintais produtivos. Hoje, lá, muitas famílias produzem seus legumes, suas verduras, até comercializam na região. No Piauí, por exemplo, tinham famílias que não tinham documentação, não podiam nem ter acesso à Bolsa Família. Então, vamos levar esse pessoal para tirar, para ter os documentos. E aí foi, depois, com todas as tecnologias do Instituto, foi agregando hoje ali o nosso case de sucesso. Um dos programas que nós temos feito na aula, e a gente também identificou quais eram os termos de diversidade e inclusão, e a coisa que a gente realmente identificou é o seguinte, se a gente quiser realmente incluir as pessoas, a gente vai ter que incluir, a despeito de gênero, raça, são as pessoas que estão em vulnerabilidade socioeconômica. Então, hoje, a gente montou os programas de entrada na Aurem. Os estagiários são realmente pessoas que estão em vulnerabilidade socioeconômica. Então, nós, junto com o Gerardo Falcões, nós montamos um programa de estágio para trazer pessoas realmente que têm a necessidade de estar ali e a empresa pode ajudá-los. Do lado do programa de estágio, a gente também fez um programa o seguinte, a gente tem muito talento espalhado pelo Brasil, mas que, principalmente, se você quiser trazê-lo para São Paulo, qualquer uma das nossas operações, as pessoas não têm recurso financeiro. São pessoas que se esforçaram muito para estudar, muitos estão em faculdades de alto nível, em escolas públicas, mas ele não tem a mobilidade de sair onde ele está estudando hoje nem para pagar uma passagem de ônibus, para estar aqui em São Paulo, em qualquer outro lugar, ou para ter moradia. Esse é outro programa que nós fizemos na Aurem, justamente para trazer as pessoas que realmente dizem, olha, eu não tenho, estou aqui me aplicando para o estágio de Nauri, mas eu não tenho recurso nem de morar em São Paulo e nem de me locomover para São Paulo. Qual a nossa responsabilidade como companhia na história não só de climática, mas de emissão e tudo mais? Nós temos metas públicas desde 2020 para 2030 em relação à redução de carbono, melhor uso da água e assim por diante. O objetivo é que a gente possa ter mais gente preocupada, como nós estamos aqui com esses temas, que a gente possa discutir esses temas. Gente, você pega o agronegócio brasileiro, é 30% do PIB. A gente, cada um, está levando uma mensagem diferente. Um fala de desmatamento, o outro está falando de emissão. Vamos ter uma mensagem única. Então, tem uma história de um setor que move o PIB brasileiro que precisa ter um trabalho de coordenação e mensagem clara. E aí você gera impacto. Hoje, a principal fonte de garantia do nosso sistema é a água. Hoje, não se consegue mais plantar sem irrigação. E a gente precisa usar a água. Como é que você consegue, com tecnologia, com inovação, com, por exemplo, monitoramento via drone, entender aonde você precisa da quantidade de água correta e aplicar somente o que você precisa? Então, tecnologia é um enorme alinhado na história toda. A gente faz esse negócio e a gente acredita, mas a gente, com essa cabeça, que está o tempo todo trazendo ideia, tem inovação e tecnologia que pode fazer com que a gente tenha um negócio cada vez mais sustentável. Bom, a CBA, o que é legal... Bom, nós temos um negócio que é 100% integrado na cadeia e que tem uma baixa emissão, uma baixa pegada de carbono. Isso é um fator de diferencial competitivo que sempre foi assim, mas, hoje em dia, muito mais valorizado do que era no passado. Então, relembrar... A gente está numa indústria que usa alumínio que tem uma pegada relevante de carbono, mas porque boa parte da indústria ainda produz alumínio com energia gerada através de termoelétricas, ou a gás ou a carvão, principalmente carvão. E, especialmente, na Ásia. Então, na prática, tem um primeiro desafio que é da indústria, que é mudar a matriz energética para renováveis. Esse, a CBA já passou. Quer dizer, nós já temos uma matriz 100% renovável, o que nos dá uma baixa pegada de carbono, que é um fator de diferencial competitivo bem grande em relação à boa parte da indústria hoje. Mas, mesmo com uma pegada baixa, como nós temos hoje, nós não deixamos de fazer planos para reduzir as emissões. Quer dizer, temos uma pegada baixa, mas precisamos nos colocar um desafio para reduzir ainda mais. E a gente fez uma série de projetos internamente ali. Então, um deles, a gente substituiu o gás por biomassa nas caldeiras lá na alumina. Então, isso já nos colocou como a refinaria de alumina de menor emissão do mundo. A maior parte das refinarias usa carvão, óleo ou gás. Nós usamos biomassa para produzir o vapor. como é que você consegue colocar mais conteúdo reciclado no seu produto e, por isso, você causa um impacto menor ao produzir o produto e, obviamente, tem uma pegada de carbono muito menor. Pensando num mundo que vai ser mais consciente no consumo e buscar soluções com menor pegada de carbono, o alumínio naturalmente vai aparecer. Então, por isso, a importância também dessa indústria se organizar de uma maneira que consiga ter um impacto menor. Qual é o grande ponto no programa estratégico quando a gente olha na diversificação? Eu não posso me concentrar só em hidrelétrica. Eu vou investir em eólica e solar, só que, do outro lado, eólica e solar, vocês sabem bem que são fontes intermitentes. Então, eu tenho um problema na ponta da geração onde essas duas fontes são fantásticas, não emitem nada de gás de efeito estufa, mas a produção não é. Ela é garantida dentro do longo prazo, mas você tem variações ao longo do ano, e principalmente a solar, que você só gera durante o dia. Em cinco anos, nós vamos ter uma crise com alguém, porque aumentou a base de ativos da companhia. A companhia antes tinha concentração no Piauí, em Porto e Primavera, nós tivemos algumas crises que foram resolvidas, mas agora, por exemplo, nós temos uma bacia praticamente do Tietê inteira. A bacia do Tietê é imaginar aqui uma mega inundação aqui em São Paulo, como a gente já teve em momentos anteriores, o que acontece na cascata do rio. Talvez o que mais preocupa é o rompimento de uma barragem. É o que realmente, talvez a maior crise pode ter para uma empresa do setor elétrico é o rompimento de uma barragem. É interessante essa visão de risco, porque, enquanto não houve Brumadinho e Mariana, quando você perguntava para o pessoal de segurança de barragem, você falava assim, putz, e se romper a barragem? A primeira coisa que a gente falava assim, isso não vai acontecer no setor elétrico. era a resposta. Mas por quê? Não, porque nós temos instrumentos na barragem inteira. O setor era diferente de mineração. A gente tem a barragem de concreto, barragem de terra super instrumentada, a gente contém água, a gente não contém rejeito, então a estrutura é diferente. Aí você fala assim, mas não existe, nunca vai acontecer. Existe alguma probabilidade, ela pode ser menor, mas pode acontecer. Corrigi alguns dogmas do passado, que sempre foram verdades para a gente, acho que era um bom princípio para realmente estar preparado para se isso pode haver para o futuro. Hoje, a citricultura é um movimento de convergência logística. Ou seja, a gente tem, normalmente as indústrias estão concentradas, porque o custo de frete logístico é muito alto. Então, você acaba tendo uma concentração de uma única cultura, um único clima, numa única região geográfica. Isso é um dos maiores riscos para qualquer indústria e não é diferente para nós. Então, quando a gente fala de planejamento de cinco anos, lá nós falamos de cinco a dez anos, a primeira coisa é como é que você diversifica. Acho que o Fábio falou bem. Hoje, a gente precisa começar a olhar diversificação, e diversificação, no caso, de tricultura, é tomada de risco, para uma área muitas vezes que é desconhecida, que é diferente, mas tem seus benefícios. O clima é diferente, o regime de chuva é diferente. Então, você tem alguns riscos por não conhecer tão bem e que você tem que assumir e tomar, bem avaliado, com todas as precauções, mas, ao mesmo tempo, você precisa garantir que você está mitigando o risco, de uma forma geral, e indo para outras regiões. Então, acho que diversificação é algo fundamental. Acho que indo para o segundo ponto, você falou um ponto que é interessante, porque acontece em todos os negócios, em todas as empresas, você nunca calcula para o extremo. E o extremo, em algum momento, acontece. Esse ano é a menor safra desde que a safra brasileira da laranja é contada no Brasil, ou seja, há mais de 50 anos. Então, agora é assim, vamos planejar para o extremo e não, obviamente, colocar todo o recurso para o extremo, mas ter um plano para o extremo. Porque o problema é que, quando você não espera aquilo, de forma nenhuma, você não sabe o que fazer quando vem o problema. Então, tem fator, mas também tem o fato da China parar de produzir. Quer dizer, a China parou de colocar aquela capacidade que sempre colocava. Mas é isso, quer dizer, não é diretamente ligado, mas os fatores climáticos, de alguma maneira, impactam essa indústria e fazem com que a indústria ficou mais organizada. A indústria ficou mais organizada nos últimos anos, porque não se coloca mais capacidade em cima de capacidade como a termoelétrica, carvão, como se colocava há cinco, dez anos atrás. Hoje em dia, o pessoal é mais consciente e, claro, está buscando a diversificação da matriz energética. A mão de obra aos trabalhadores num ambiente de temperatura mais elevada ou mudanças bruscas. Como administrar as equipes no campo? Vocês estão sentindo isso já ou não? Mas a maior preocupação, principalmente, é do efeito que a tendência energética vai trazer para o efeito social. Em alguns lugares, está trazendo muita... Está trazendo, de alguma forma, riqueza, está fazendo alguns lugares prosperarem. Em outros, não. O Brasil tem algumas coisas interessantes, apesar de a gente ser beneficiado. Mas, por exemplo, você tem uma indústria de carvão em Santa Catarina que, em algum momento, vai ter que parar. Qual o impacto social sobre essas pessoas das mudanças climáticas? Ou a gente vai continuar... Todo mundo aqui na Conde Luz paga um bilhão de reais por ano para sustentar a indústria de carvão de Santa Catarina. Isso é público, está nas tarifas. Em algum momento, você vai ter que parar com isso. Qual o efeito nas localidades ou nas regiões em função da descarbonização? Então, eu acho que essa é uma discussão que a gente tem que ter de novo. O Brasil é muito bem posicionado nesse aspecto, mas eu acho que, se a gente olhar na ordem mundial, a questão social e mudanças climáticas e transição energética vai ter um efeito muito grande e a gente acaba sendo diretamente impactado. Na Citro-Sul, começando no campo. É duro. Imagina que, de novo, essa fazenda tem 4 graus acima, mas tem dias de... No ano passado, na região norte do estado de São Paulo, mais de 20 dias, salvo engano, com temperatura acima de 38 graus. E a gente tem a turma na fazenda trabalhando o dia todo. E, obviamente, a produtividade cai, o tipo de suporte que as pessoas têm que ter é completamente diferente. A colheita da agenda manual, nós estamos falando de 8 ou 9 mil pessoas trabalhando no campo, no Pico de Safra. Então, primeiro, você começa a planejar completamente diferente do que se planejava no passado. O Fábio falou bem, os equipamentos que você tem, o nível de descanso, a estrutura que você precisa ter em uma fazenda, para a pessoa descansar e eventualmente sair do sol, o tipo de EPI que tem é completamente diferente. E aí, o interessante, João, é que a gente tenta virar esse jogo, além de, obviamente, sentir que essas pessoas têm essa necessidade de ter melhores condições de trabalho no campo, como a gente pode dar melhores condições de trabalho e condições mais dignas para as pessoas? Então, hoje, a gente já dá uma casa melhor, eles entram nos nossos programas educacionais, eles passam a fazer parte de programas sociais que a Citrusuco tem na comunidade. Então, eles passam a ter também essas condições. Acho que a gente não só vem trabalhando para dar condições de trabalho, mas como é que você consegue, de fato, melhorar a vida daquelas pessoas que, no futuro, primeiro, precisam de um trabalho conosco, vão ser consumidores e podem desenvolver, se desenvolver muito mais na vida. E acho que um ponto importante, assim, tecnologia, que a gente falou um pouco aqui, é como é que você investe em tecnologia para que você tenha um trabalho, obviamente, diferente do que era no passado, mais eficiente, mas também que você tenha condições de trabalho melhor para os seus empregados. A gente tem olhado muito isso no dia a dia, tem muita coisa já acontecendo na CBA, acho que muitas empresas também estão trabalhando nisso, mas você não está necessariamente olhando só o resultado financeiro. A gente olha muito isso, obviamente, mas, além do resultado financeiro, qual o impacto que você vai ter? Seja no meio ambiente, seja com as pessoas. Se a conta é positiva, não tem por que não fazer. Até onde vai a responsabilidade da companhia, na opinião de vocês, na forma de atuação de cada uma das empresas? Acho que a grande preocupação realmente é terceiros. Principalmente, no nosso caso, quando você está construindo um parque. Vou pegar o exemplo aqui de Jaiba, como eu comentei. 1.200 hectares, 1 milhão de placas, 2 mil pessoas trabalhando ali. Numa região onde ela é no norte de Minas Gerais, uma cidade pequena, você tem que movimentar todo esse pessoal para lá. Não é uma atividade de longo prazo, ela é uma atividade de um ano, um ano e meio. Então, também, quando você é em curto prazo, você também tem os seus problemas. A grande preocupação é como o nome da companhia, ou como a companhia que está provocando todo esse movimento de pessoas, esse movimento na cidade, consegue controlar os seus terceiros para que, realmente, você tenha um processo no final que ele ocorra bem e você não tenha nenhuma intercorrência. A escolha terceira, os contratos bem feitos, os contratos com previsão e controles. E aí, a pergunta que eu fiz é assim, mas como vocês regulam? Não, nós temos um sistema que a gente tem dentro do contrato, então, os checks and balances dentro dos contratos são fundamentais. E o pessoal também, a equipe da companhia, também está acompanhando. Você tem uma boa engenharia de proprietário, então, de fato, você precisa estruturar todo o projeto para que, no final, você consiga ter... A palavra é tranquilidade? Não é tranquilidade, mas, pelo menos, você sabe que o processo está bem instituído. Então, cuidar do processo, cuidar do terceiro, cuidar da cadeia inteira é fundamental. Regulação no Brasil, no setor elétrico é uma das mais estáveis, talvez, dos países emergentes. Então, nos dá uma certa, pelo menos, uma pseudo tranquilidade que a gente não tenha grande mudança. Mas já vimos no passado grandes alterações. E aí, a grande solução é... Passa por diversificação, passa por você criar uma estrutura robusta e resiliente de ativos para que a qualquer movimentação você talvez não seja, ou, na média, seja menos impactado. Mas, hoje, a gente tem uma cadeia integrada onde, não só nós temos as nossas fazendas, acho que, como foi falado, a gente gerencia, e aí, obviamente, tudo que está ali, de alguma forma, a gente consegue auditar, dar condições e trabalhar, mas 62%, 63% da fruta que nós compramos não é fruta nossa, é fruta de terceiros. E a regulamentação prevê que a indústria é responsável pelas condições dos fornecedores também. E, quando me perguntam o que você acha disso, eu digo que eu acho bom. Porque tem que ter, tem que ser assim. Porque o meu cliente me cobra e nós também temos responsabilidade com aqueles produtores, mas não é fácil. Imagina, nós temos 300, 400 produtores, e aí estoura a denúncia nas vinícolas do Rio Grande do Sul, estoura outra aqui. Esse ano, nossas rendas foram fiscalizadas quatro vezes já em relação ao trabalho análogo à escravidão, porque nós fazemos todas essas pessoas com nenhuma denúncia procedente, e eles vão e olham. E eu acho isso bom, porque eu acho que começa a chamar atenção para que o setor se movimente e comece a dar cada vez mais condições melhores de trabalho. E nos clientes, Marcelo, você tem visto mudanças recentes ligadas a preocupações advindas dos riscos climáticos impactando na relação? João, 100%. Hoje o nosso cliente vem para o Brasil, Coca-Cola, Pepsi, as maiores companhias do mundo, elas vêm para o Brasil para olhar como nós estamos gerenciando essas questões. Porque, para eles, no mercado de bem e de consumo, isso faz muita diferença. E, quando você pega o consumo do norte-americano e europeu, que está um passo à frente do brasileiro, por alguns motivos, eles têm essa preocupação. Tem consumidor que quer, hoje, bater uma foto no QR Code, saber de onde vem aquela lanja, como é que você está produzindo, em qual condição. Eles querem isso. É, no caso da CBA, é muito similar. E eu vejo várias cadeias já exigindo isso. Então, no nosso caso aqui, a gente tem um selo de alumínio de baixo carbono, selo verde, que é o Alenium. E, nesse selo, o nosso cliente tem o direito de colocar, se ele quiser, e lá tem um QR Code em que você vê a pegada de carbono do nosso produto, do nosso alumínio, no produto dele, e o consumidor final vai conseguir olhar isso também. E você tem grandes fornecedores e pequenos fornecedores. A gente tem um programa que chama Suprimento Sustentável, que a gente fala bastante dele, em que a gente homologa os fornecedores, obviamente faz uma avaliação deles sobre vários aspectos de ESG. E a ideia aqui não é só ter uma homologação, um conhecimento melhor desse fornecedor, mas também ajudá-lo numa trajetória de descarbonização, numa trajetória de melhora de performance na temática ESG. Ou seja, a gente tem que criar processos de convencimento, criação de consenso, estimular o processo decisório para que ele possa lidar com isso num contexto de geração de valor. Quão difícil tem sido isso aí, na real? É isso. Um lado é a credibilidade, outro é você criar uma cultura dentro da companhia que a companhia responda para isso. Então, a imagem da companhia está muito menos centrada no CEO da companhia e cada vez mais está centrada nas pessoas que estão interagindo com a comunidade, interagindo com o cliente, interagindo com o fornecedor. E se você não cria dentro de um fio condutor que é a cultura da companhia, e aquele negócio que o botantinho tem que é fantástico, só tem um jeito de fazer a coisa, fazer da forma certa. A gente não faz por fazer, a gente faz porque a gente acredita. O que a gente não acredita, ele não faz, e sendo muito franco. E aí começa o exercício de priorização. A reputação das companhias hoje, do Grupo Tarantino, estou aqui há dois anos e meio, pouco menos dois anos e meio, já ouvia e hoje vejo e vivo, ela talvez seja um dos maiores bens que a gente tem. Então, isso não dá para colocar em xeque. Quando isso entra, acho que a discussão fica fácil. Se eu puder complementar o que eles falaram, lembrar que a indústria do alumínio tem um fator ainda mais, um complicador maior, que é ter a China como principal produtor e consumidor do alumínio. E como é que a gente faz? Tem que explorar os fatores de vantagem competitiva que você tem, e a gente tem alguns, falei aqui não só essa questão da nossa pegada de carbono, mas o fato de ter energia elétrica própria e renovável, e de estar em toda a cadeia, que é um fator diferencial competitivo muito grande para nós, é isso que a gente explora. O que vocês têm visto nas empresas? O que é emergente? O que é promissor? E como é que move a organização para pensar também dessa forma? Mas eu vou pegar o gancho do que você falou, João. Nem tudo isso está no momento de gerar valor. Também nem tudo isso pode ser ignorado. Então, para a energia elétrica, como nós três aqui somos capital intensivo, você precisa realmente aportar um grande volume de capital, porque essa é uma indústria de economia de escala, então, escala faz diferença. O timing é tudo. Então, é um pouco da inovação, a gente precisa também regular pelo timing que você tem que fazer. Então, você precisa conhecer bem a tecnologia e aonde esse mercado vai. A ideia é criar um portfólio de produtos onde a gente consiga olhar o seguinte, tá bom, isso aqui eu construí. O que eu faço em cima dessa plataforma? Uma das coisas que a gente acabou de fazer, isso foi o primeiro projeto do Brasil e, com isso, a gente ajudou também, contribuindo para mudar a regulação, foi construir um projeto híbrido, que é onde eu tinha uma eólica, eu botei uma solar, porque a nossa eólica venta durante a noite, aí eu fui lá e instalei um parque solar para usar a mesma subestação que está lá, que ficava ociosa durante o dia. Eu acho que o importante de dizer que você tem um ecossistema de inovação em agricultura, em clima disponível, que é gigantesco, e tem de tudo lá dentro. Então, o que a gente tem tentado fazer é o seguinte, como é que você pega os seus problemas complexos, que você nunca pensou em usar tecnologia e inovação para resolver eles e começa a criar um mindset dentro da companhia, onde você vai entender que tem um problema complexo e você tem ali talvez uma solução, se ela estiver madura, se ela estiver pronta, ou se ela tiver uma boa chance de acontecer e resolver esse seu problema. Porque aí você causa impacto, você não vira distração. Então, você tem que ter esse discernimento. A gente não está lá ainda, para ser muito franco, a gente está tentando criar esse mindset, essa cultura que o Fábio falou, acho que é cultura mesmo de inovação em tecnologia. Eu acho que, falando de cultura, por exemplo, uma coisa que a gente ali valoriza muito, a gente está com um programa de transformação digital já tem mais ou menos uns cinco anos. A gente sempre trabalhou muito a cultura da transformação digital antes de trabalhar especificamente nos projetos. E aí, qual a vantagem disso? Muitos dos projetos que a gente tem em transformação digital não têm investimento nenhum. É a área que desenvolveu sozinha porque achou uma forma diferente de fazer aquele processo produtivo ali. Um exemplo que eu dou na área administrativa, que é mais fácil todo mundo aqui entender, hoje a gente controla KPIs e resultado por BI. A gente não contratou nenhuma consultoria para fazer BI e ninguém fez de fora. Foi todo mundo de dentro. Claro, tinha uma pessoa que conhecia mais que foi depois replicando, foi treinando. A gente tem mais de 600 pessoas hoje treinadas para fazer um BI. Se quiser acompanhar indicadores, senão tem mais PowerPoint, não tem mais Excel nem nada. Então, esse é um exemplo de como você, trabalhando a cultura, você consegue mudar a maneira da pessoa pensar e, naturalmente, a inovação vem ou a transformação digital. Onde que o Instituto pode ajudar mais ainda os negócios? É realmente o impacto do segmento de renováveis, o impacto local, o impacto para as comunidades. Felizmente, da forma como nós fizemos com o Instituto, tanto em ventos do Piauí 1, ventos do Piauí 2, ventos do Piauí 3 e agora em Jaíba, nós minimizamos muito esse impacto de contestação da comunidade. O Clóvis acompanha com a gente lá. Criou-se ali uma imagem em relação à Aurem, que ainda é muito positiva. A ponto de secretário de meio ambiente ir lá visitar o nosso parque e falar que eu quero ver como vocês fazem, porque vocês, para nós, são referentes. A gente queria, inclusive, ver como vocês fazem para tentar ajustar a legislação ao que vocês fazem. Tudo bem. Mas, pelo menos, a gente tem colocado muito o Instituto, às vezes, com o empreendedor, para que realmente olhe como foi feito para ajudar. Porque essa é a grande preocupação, de novo. Como o ativo é muito grande, ele é muito impactante, você tem o lado, o downside da tecnologia, e, normalmente, ele pega pelo ponto de vista ambiental e social, que a gente precisa tomar muito cuidado. Primeiro, parabenizar e agradecer pelo suporte e pela inclusão que o Instituto traz em todos os programas. A gente consegue fazer muita coisa junto e escalar. E, obviamente, sempre que você faz maior, você dá massa. E o Instituto, acho que tem muita tecnologia, conhecimento, tem feito muita coisa bacana em comunidades. Acho que dá para fazer ainda mais com a nossa equipe. Dentro da cadeia produtiva de suco de laranja toda, hoje nós temos mais de 50 mil pessoas que seriam impactadas. ter programas melhor estruturados, acho que o Instituto faz isso como ninguém, para que a gente possa causar ainda mais impacto positivo e garantir que a gente não vai ter uma vulnerabilidade na companhia, que é, de fato, uma das coisas que nos tira o sono. E, na parte social aqui, diria que nós somos um benchmark no Brasil, de longe, em ações sociais ou programas sociais, e a gente tem muitos casos bons para contar. Talvez um pedido aqui, nem conversamos sobre isso, como é que eu alio o S com o G em cadeias muito desestruturadas, como é o caso da reciclagem que eu falei. Porque, mais do que o S, que acho que aqui a gente consegue trabalhar, o G ali é muito mais importante. Então, como é que eu consigo, de alguma maneira, buscar formas de trabalhar melhor em setores como esse, que demandam muito mais o G do que o S, apesar de que ambos são bastante importantes ali. Legal. Bastante coisa para a gente matutar aí, né, Clóvis? Muito bom. Chegamos ao final. Espero que tenha sido proveitoso. Obrigado. Passo de volta para você. Aplausos 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 O que é isso?